. 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 Eles falaram que o elétrico cansa pra caralho, o motorizado cansa pra caralho, porque tu tem que fazer muito mais força na perna, tu não embala, mas tu fica muito mais tempo mexendo, então o esquiácio dos dois é do caralho, ela falou que é muito bom, tu tá apaixonado, e ela falando pra mim é porra, né? É o assinatura, né? Tem na galerinha rica pra ver, mas é dois copos, três copos, não tem como? E é o elétrico que tem, eu não quero abrir lá não, eu quero alguma diesel, porque daí o diesel que leva uma garrafinha, acaba tu põe o elétrico se chegar num ponto que não tiver pra voltar, fica na meada disso aí, onde é que tu vai achar um lugar ali pra botar uma tomadinha, vamos pro outro ali, vamos pro outro ali, vamos pro outro ali, vamos. Vem Maroca, vem Maroca, vem Maroca, vem Maroca, não é não, trocaram água semana passada. Avo aqui no melhor, eu dei uma mijada agora, mano. Tem que tá mais quentinho, esquentou agora Maroca. Nossa, agora Maroca puro. Ah, mas é maneiro essa chuvinha aqui. Ah, que gostoso. Cara da riqueza agora. O Maroca, avo com a cara assim, ó. Entra, ah. Cara da burguesia. Cara da burguesia. Olha, de cor, só faltou uns beijos dourados. É, de perua. Obrigada, Lia. Tirou a rabada? Tirei a rabada. Tirou a rabada? Tirou a rabada? Tirei. Ah. Nossa. Rabada é bom. Rabada é bom. Rabada é bom. É bom. Bom, bom, bom. É bom, bom, bom. A derrabada com batata amanhã. Ótimo. Vamos comer a rabada na Maroca. É? É, lá. Eu não comei a rabada, não. Toque. Eu não comei só a rabada, não, Maroca? Você não faz rabada, Maroca? Eu vou comer a rabada da Maroca. Você comeu a rabada da Maroca? Não, não. Não tinha oportunidade. Claro que teve. Loucura, 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 loucura. Você não gosta de rabada, não? Não. Nem a da Maroca. Mas teve a oportunidade de comer a rabada da Maroca. Cara, gente. Quem coisa que é a rabada da Maroca? O Disséssar fez, só que eu temperei. Ah, então você comeu a rabada do Disséssar. Não, não. Eu não como rabada. Ele fez, tô duro. Aí eu peguei e quando vocês mandaram pra lá, eu fui e temperei, entendeu? Que a dele tava sem gosto. Tem um pouquinho de proteína pra gente comer hoje ali com feijão, não tem? Tem, tem um pouquinho não, tem lavadilha cheia de carne. Vamos comer hoje, vamos fazer uma janta daqui a pouco aí, comemorar que não teve prova da resistência. Pô, Mara, a gente tá se fudendo agora. Imagina, num frio miserável. Não, mas que aí? Muito sabia. Eu comeu, eu comi sorvete pra cacete. Fui lá, comi pão ainda pensando que ia me fuder na prova de um gordinho à toa. Vai deixar a maloca, né? Vai abandonar os amigos da comunidade, né? Mais uma, mais uma. Vai na burguesia. Mais uma líder comunitária. Líder comunitária. Mais uma líder comunitária. Fica fingindo que a gente, acho que eu vou esquentar aquela carne lá. É, boa, muito boa, Fê. Esquenta o feijão também, Fê. Tem arroz ainda? Assim. Esquenta pra gente. Vamos, vamos sentar. Quenta aí, assistente. A gente vai com a Ana Maria Braga e ela. Eu vou cozinhar e ela vai me adicionar. Olha, fuma, a Ana Maria. Ah, eu não sei se tem minhas laranjas. Uma parceria na cozinha. Parceria. Vamos tomar uma laranja. Dourado corta os negros. É, vem ver todo mundo. Dourado corta os ceijões. A gente não pode ficar um sem o outro. É. Que mesmo. Manhã da manhã, então, tem prova do anjo, né? Não, enfim. Não faz resistência, mas a manhã tem anjo. E, possivelmente... Mãe de nada. Mas eu tenho 20% aí. MESA tá fora. Não. Eu tô dentro. Não falou nada. Ah, é. Ah, eu fiz tudo certo. Passei do nível e fiz tudo certo. Como é que eu vou estar decidido? É. E a moto? Perde a moto? É, vai se classificar. Amanhã a gente vão dizer. E aí, a gente pega... Por quê? Pega as vasilhas e medes. Não, é o filmagem. É de um filmagem. A vasilha já foi para o banho agora. E como é que vai fazer para saber o que é o líder? Você que encheu primeiro. Se for assim, pela lógica, você encheu primeiro. É verdade. O que é tipo, Michel encheu depois de você, não foi? Eliezer encheu depois. Só que ele foi eliminado. Falou agora que ele foi eliminado. Ai, ai. O que você vai falar? Tem que esperar. Encheu? Mas o que aconteceu? Você encheu depois? Não, eu disse que na hora que estava parado, o Fernando botou um... Encheu depois? Ele não tinha falado para 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 parar. Ele começou a falar, então pera aí, não sei o que, não sei o que lá... Mas você já tinha tocado a campainha? Não. Ela tocou a campainha no final. Ah, então não tem problema. Mas o que ele falou foi isso, quando estava parado... Não, não tinha falado para parar. Ele falou parar depois. Continua aí. Foi, tanto é que eu também enchi. Eu também enchi, ai depois que eu enchi ele falou. Eu também enchi. Eu falei bem alto, mas eu enchi. Eu enchi também. Todo mundo enchi. Ele não tinha falado para parar a prova. Ele falou para parar... A hora que ele falou para parar a prova, eu parei. Relaxa. Ele falou, continua você. Depois que eles apertaram o botão, vocês continuam. Está eliminado. Está vendo? Tem 70% a 80% de chance de sair eliminado. Ele é, já foi. Só que o meu negócio encostou na linha vermelha. Porque eu estava de um lado na linha e o outro não. Exato. Porque a caixa estava meio torta. Isso. Mas vem cá. Então, por exemplo... 70% a 80%. Mas e aí, como é que vai fazer? Vai voltar... Não, pela lógica... Vai ver a fita. Vai ver a fita. Não, mas como é que vai ser o lado líder? Pega a sorte também. Pega a sorte também. Pega a sorte aí. Está entendendo o que eu quero dizer? É. Como é que vai... Tá, você não foi admirado. Como é que vai fazer para você voltar e concorrer a seu líder? Tá entendendo? Entendi ou não? Ah, de novo eles colocam a moto. Se eu estou dentro, vai pegar eu, o de César e o Dourado. Vou pegar a chave e tentar ligar a moto. Entendi. Ou pode ser que... Não sei. Normalmente vai saber. Não vou dar de mão de nada. Não, o de César foi... O Eli foi... Ah, não sei. O Eli foi. O Eli está totalmente eliminado. Mas eu acho errado eles eliminarem, sendo que eles não interromperam... Eles não falaram para. Ele não falou. Quando ele falou para, todo mundo parou. Eu botei. Aí quando eu botei, ele falou. Eu falei, ah, mas eu coloquei o líquido. Eu gritei. Espera amanhã. É. Na hora que a pouco a gente toma um índice. Você já pegou? Não vai acabar. Não vai adiantar nada. Mas eu estava indo colocar. Pensei que ele fosse me dar ice, alguma coisinha. Vou até, para, para... Ele foi